O Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz inaugura sua mais nova livraria, a maior livraria espírita do sul do Brasil. São mais de 2.500 títulos entre livros, CDs e DVDs, e todos de qualidade doutrinária. Aberta de segunda a sábado, à tarde, das 2h às 5h30 e de segunda a sexta, à noite, das 7h às 9h. Venha conferir os últimos lançamentos. A Leax fica junto ao Dias da Cruz, na rua Saldanha Marinho, 526, em Passo Fundo. Telefone 3311 4419.